Olá, salvem todos, sejam todos bem-vindos a nossa jornada umbandista de mentalização Espero que você esteja gostando dessa jornada, esse curso é gratuito A única coisa que a gente está pedindo é que você seja inscrito no nosso canal aqui no Umbandeiras E interage conosco, deixe um comentário, deixe um like Para que o nosso vídeo tenha relevância e para reconhecimento desse singelo e humilde trabalho que nós estamos tentando fazer até aqui Então, vamos começar o vídeo de hoje, mais uma aula aqui na nossa jornada E infelizmente eu vou ter que abrir mão de algumas questões aqui de edição, logotipo, logomarca Eu estou tendo um problema sério, seríssimo no meu editor, está travando o vídeo Se você percebeu os últimos dois vídeos, chega um momento que corta alguns segundos e isso atrapalha, é chato Aí parece que, sabe, enfim, a gente pode acabar perdendo alguma coisa muito importante aí Eu não quero que isso atrapalhe no andamento do nosso curso, tá bom? Se inscreve ainda, se você não é inscrito, compartilha com seus amigos, com seus familiares Com todo o seu círculo nas redes sociais Bom, eu tenho minha colinha aqui, vocês sabem que se eu não olhar para a câmera porque eu estou lendo a minha colinha Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções e tudo E nesse período, no período que a gente está hoje Ele é um período propício para motivações e examinar as nossas ações, os procedimentos que tomamos Os atos que temos a cada período Examinar os aspectos do comportamento nosso e as nossas habilidades internas Para que a gente consiga superar dificuldades e momentos assim como medo, depressão, raiva, enfim A gente precisa examinar essas questões internas, tá? Examine como vocês vão reagir a cada situação, né? E se a sua reação é de fúria, de raiva ou é introvertida ou extrovertida Se vocês foram tímidos, se vocês foram ousados Aprendam a construir na mente Como vocês poderiam lidar com a intensidade dessas situações, desses sentimentos, né? Esses sentimentos que vocês possuem E vocês vão estar criando na mente uma ferramenta para poder trabalhar isso Então, mas tudo isso é dentro da gente Nós temos que aprender a entender esses momentos E focar para construir soluções através dos fatos Imagina os problemas e a gente vai tentando solucioná-los, tá? Imagina os problemas e vamos solucionando eles aos poucos Conforme eles vão aparecendo na nossa mente A gente fez um exercício de revisar o dia, né? Lembra disso? Procura os prós e os contras As reações que pode ou não dar certo Gasta algum tempo procurando até, inclusive, soluções bizarras Para os problemas de vocês, tá? Divirtam-se fazendo isso, buscando soluções Criem o hábito de criar até uma grande vantagem Para si mesmo Divertindo-se com esse momento de procurar soluções Para os nossos problemas Eu sei que é cômodo Mas a gente precisa começar a tirar essa visão Que é, por exemplo, tudo É só bem e mal É bom e ruim, sabe? A gente precisa começar Essa dualidade aí, às vezes, ela prejudica Ela incomoda, tá? Bom, vamos lá para a nossa prática de hoje, então Se posicione aí De maneira que você possa relaxar Fique tranquilo De pé ou sentado Enfim, da maneira que você ficar melhor Se puder deitar, deita, tá bom? E vamos treinar um pouquinho aí As nossas práticas de relaxamento Meditação e mentalização Vamos lá Vamos lá Toma uma respiração profunda Três vezes Enche os pulmões pelo nariz Solte lentamente pela boca Faça isso Três vezes Faça soltando a musculatura Os braços, as pernas, os ombros Os músculos da face Vá relaxando Sentindo que seus músculos estão relaxando Solte todos os músculos das pernas, dos braços Região abdominal, peito, tórax Os ombros Relaxe os ombros Cada vez mais tranquilo Ouça apenas a minha voz Esqueça tudo ao seu redor Silencie a mente E perceba as emoções ao seu redor As suas emoções Tome mais uma respiração profunda O antigo provérbio árabe Diz Maktubi Tudo passa Não se constranja Com pensamentos de culpa Fracasso Sempre haverá outros momentos Reflita Reflita E ache soluções para esses momentos E esses pensamentos de culpa De fracasso De fracasso De raiva De medo Ansiedade Tome mais uma respiração profunda Quando os instintos ou emoções Ameaçam Ameaçam Pense Eu sou Deus Em ação Em meu mundo Se adeus Se adeus A vida Sua mente pode ser sentida E encontrada em algum lugar Em você Reflita Quem são essas emoções E quem é você Tome mais uma respiração profunda E pense Eu sou Deus Em ação Em meu mundo Creiam na importância Da sua existência Multimilenares Há milhares e milhares de anos Evolução Mudança Cada célula Sua Está se transformando Agora Cada parte de si E da sua mente São resultados Da sua evolução Eu sou Deus Em ação Em meu mundo Tome mais uma respiração profunda Relaxe Quando eu contar três Você vai estar mais e mais profundo Relaxe Um Seu corpo Seu corpo Está Pesado E aos poucos Você vai sentindo um leve Formigamento Percorrendo seu corpo Da cabeça Até a ponta dos pés Ponta dos dedos Tome mais uma respiração profunda 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 Se algum pensamento Se algum pensamento ruim Lhe vem à cabeça Algum sentimento Haja Com alegria Seja introvertido Brinque com esse pensamento Não leve a sério Tome mais uma respiração profunda Três E você está Cada vez Mais relaxado A ponto De querer dormir Nós possuímos um potencial De liberdade Nem sempre Ele é exercido Nós crescemos Conforme As circunstâncias E oportunidades De uma educação correta E que ela Permite a gente escolher Perceber os fatores Que Nos envolvem É criar Um comando de si Uma condição Para alcançar Para alcançar A divinização Podemos criar Os nossos destinos E influenciar Aqueles que nos cercam Afinal Nós Somos parte Do Criador E Ele E Ele está E Ele está em nós Tome mais uma respiração profunda E sinta a energia E sinta a energia universal Passando pelo seu corpo E o sentimento de formigamento Percorrendo da cabeça A ponta dos pés A partir de hoje Gaste alguns minutos Concentrando nas atitudes Nas ações Durante o dia Tente perceber Os envolvimentos Em cada momento Que criaram Com seus pensamentos E atos Tentem resolver A si mesmos Quais foram As suas vontades Produzidas pelo seu ser E a sua natureza De onde ele vem Examine-os Tome mais Uma respiração profunda Você está Mais e mais Profundamente Relaxado A ponto de adormecer Relaxe Apenas relaxe E lembre-se Eu sou O que o Criador É E logo Eu sou Ele E Ele É eu Meditem nessa relação Do homem Com a divindade Realizem em si mesmo Essa relação Eu sou Eu sou o que o Criador É E logo Eu sou Ele E Ele É eu Tome mais uma Respiração Profunda Relaxe E aí E aí E aí E aí E aí Sinta a sensação de silêncio vazio, apenas a energia percorrendo o seu corpo. Eu vou deixar você descansando, relaxando, nesse vazio, nesse silêncio na sua mente. Durma, se necessário, durma. Seja bem-vindo à nossa jornada de meditação e mentalização umbandista. Seja bem-vindo à nossa jornada. Seja bem-vindo à nossa jornada. Seja bem-vindo à nossa jornada.